Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando sobre a Gafisa, que é um radar que a gente vai estrear aqui no canal, praticamente divulgando para vocês vídeos durante o pregão, na hora do almoço, ali no nosso radar do curso de dividendos. Gafisa é a ação que mais sobe na B3 hoje, cerca de 9% está subindo agora, está 9,20 para ser exato, quando a gente coloca o radar aqui para funcionar, no Trading View, temos Gafisa e BPAC 5, sendo as principais ações que estão subindo, e Bepan 4, se você quiser que eu fale sobre o Bepan, deixe nos comentários, esse vídeo aqui vai ser sobre a Gafisa, se não interessa saber alguns, principais suportes a partir de hoje e dados sobre o seu pré-release, certo, que já foi solto aí semana passada, fica até o final. Muito bem, pessoal, não é segredo para ninguém que a Gafisa não é uma ação muito convidativa para você de longo prazo, né? O vídeo de hoje vai ser super rápido, eu vou trazer algumas prévias aqui que a empresa divulgou semana passada e terminar com análise gráfica devido à grande oscilação positiva no dia de hoje. Mas se a gente comparar a Gafisa de um ano para cá, tanto em relação ao S&P como em relação ao IBOV, ela toma pau, tá? Então, nos últimos 24 meses aproximadamente, perdão, 12 meses aproximadamente, ela está caindo aí cerca de 22%, então é muita coisa, tá? Para um setor que vai bem, ela meio que descola do setor, ele não consegue, né, ter uma projeção de alta, ter uma rentabilidade positiva. E vocês estão vendo aqui esse ambiente, pessoal, convido vocês para o meu quarto, tá? Estou aqui fazendo testes de gravação, não no apartamento, mas na minha casa, então vou tentar transformar também aqui em um cenário, deixem nos comentários o que vocês acharam dessas exposições, a minha cara de um lado, o gráfico do outro, tentar fazer algo mais dinâmico. Bom, e nós temos de interessante aqui na Gafisa, então o que chamou a atenção? O lançamento 1, tá? Então se vocês pegarem, comparar trimestre a trimestre, tá? Um aumento aí de 131%, então é muito legal, ainda não temos do ano a ano, vai fechar e vai ser divulgado, resultado quando for aí, a gente vai ter, de fato, ano a ano, mas trimestre a trimestre, um aumento do lançamento, tá? Depois a gente desce para a próxima, tem um aumento de vendas, mais de 100% de aumento de vendas, de ano a ano, aqui já tem a comparação, tá? 301% de aumento, então isso chama muito a atenção, chama muito a atenção mesmo, certo? Vendas brutas aqui, tá? Vendas contratadas, tudo subindo, tá? A não ser os distratos aqui, então tudo subindo, interessante, tá? E o último a gente vê em vendas contratadas líquidas, né? O quarto trimestre é absurdo, tá? Um resultado bem acima, mais do que o dobro do que o terceiro trimestre, e também muito mais do que o dobro do que o quarto tri de 2019, então sim, a Gafisa deixou aí o creme, vamos dizer assim, para o quarto tri, a gente consegue perceber aqui que, na comparação trimestre a trimestre, que é mais legal, tá? 2020 foi muito, muito, muito melhor que 2019, tá? Isso anima o mercado sem dúvida nenhuma, né? A gente vê pelas cifras aqui, 438 milhões em 2020, dos 196 em 2019, tá? Bom, isso deve ter, deve gerar, perdão, uma expectativa muito grande para o quarto trimestre, tá? a Gafisa finalmente pular para o campo positivo, tá? Para o campo positivo. Trade Hunter está fora do ar, pessoal, então eu não consigo, opa, talvez, ah, vocês aqui fizeram voltar, vamos dar uma olhadinha como é que está, tá? O BTC da Gafisa, estão subindo 18% nos últimos 5 dias, tá? Hoje não está computado, o último fechamento que eu tenho dia 5, hoje é dia 8, tá? Então, fechou, está lá, lá na sexta-feira passada, é importante hoje ver como que o mercado vai reagir, teve um crescimento, mas estão sendo esquisados aí, por enquanto, o pessoal que entrou vendido, tá? Porque semana passada para hoje, quase 10% de alta, então, tomando aí, tá? O BTC está alto, 5,23 é alto, mas, os resultados sendo divulgados, e essa esquisada de hoje, de 9%, pode balançar em muito, tá? O mercado, principalmente nos contratos de venda, está na moda aí, bagunçar, esquisar a galera. Bom, pessoal, deixa eu apagar os 9% de hoje, que eu tenho análise técnica e de maneira bem rápida, tá? Crise, tá? Primeira retração, CMA igual a A, bom, fomos até o segundo trimestre, e tomamos uma boa venda, que eu tenho a partir de agora, tá? 5,42, 5,27 são suportes, tá? 6,14 é o grande ponto que vai definir para mim, caso romper e fechar acima, tendência de alta. Por enquanto, abaixo, tendência de baixa, recuperação, pullback, é o máximo que a gente consegue, que eu, na minha maneira de analisar o mercado, consigo comentar com vocês, devido a minha maneira de ver o mercado, tá? Minha, a metodologia. Abaixo dos 6,14, ponto muito importante, bastante volume, sempre que chega próximo ali, tá? estamos ainda em um pullback comprador, não é uma tendência de compra. Então, é importante fechar acima dos 6,14, testar ele de cima para baixo, aqui vai indicar que a gente, é só questão de tempo para chegar nos 7, nos 9, e a 2, tirando um pouquinho do zoom, tá? No gráfico aqui da Gafisa, a gente percebe a tendência de baixa, muito clara, tá? Muito clara mesmo. Então, deixa eu passar para o pessoal do celular aqui, tendência é clara de baixa, tá? Deixa eu só trocar de cor, aqui, ó, tendência é clara de baixa, então, esse momento, 6,14, é muito importante. Depois do 6,14, qual que é? A região do IPO, aqui muito próxima do IPO, está 7,83, tá certo, pessoal? Ao passar o 6,14, fica muito provável de utilizar os 5,40, 5,27, o próprio 6,14 como suporte, único alvo por hora, primeiro e segundo trimestre de 2021, 7,83, com pena o 7,83, refaço o vídeo, mas, por enquanto, de novo, pessoal, tendência é clara de baixa, tá? Estamos em um pullback comprador, precisamos, na minha opinião, romper pelo menos essa parte. O interessante é que esse fundinho aqui já está como suporte, região de 5,42, 5,27, certo? Espero ter ajudado vocês, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado a você ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.